Fala aí pessoal, aqui eu vim na Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Eternal Craft Já deixa aquele seu like aqui no início do vídeo, galera Se você é um Xtreme bolado, ó, eu dando cabeçada no like, ó Like, 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 like Ah, moleque, doente Galera, hoje nós vamos tentar derrotar ali o cara do fogo e o cara do gelo Porque a gente tá blindão pra caramba Cara, eu amo esse mod por conta dos baús que eles largam por aí pelo mapa Nossa, tô falando em baú, tô morrendo de fome Deixa eu comer aqui uma carninha Caraca Ai, come vendo um gordinho Nossa, eu tava com um de fome, mano Nem tinha reparado, eu tava fazendo aqui uma coisa, galera Interessante Ó, tava fazendo isso aqui, a nossa mesa de encantamento Porém, eu já encantei uma espada que eu sou uma besta E eu não deveria ter encantado Nessa espada que nós encontramos, a Occult Sword Vamos deixar aqui E vamos fazer o seguinte, galera Vamos tentar encantar também a nossa armadura Pra ver se resulta em algo Deixa eu ver aqui Será que vai? Uma coisa que eu reparei, ó Eu não sei o que tá escrito aqui Vamos colocar essa Eu encanto ela e a minha experiência lá, ó Continua mesmo Será que é porque eu atingi o máximo de experiência, cara? Eu acho que foi isso Eu encantei tudo no maioral mesmo, mano Eu encantei... Ih, eu não tenho mais experiência pra encantar agora Encantei tudo no maioral nada Agora eu já não tenho experiência Sou uma besta, mas não faz mal Porque a gente agora tá blindão Eu acho, né? Eu espero que a gente esteja blindão Eu queria encantar também o Machadinho, velho Será que é aquela... É aquela... Ó, aqui Ó aqui, galera A armadura do Colosso que nós pegamos todinha Todinha Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo encantar Alguma coisa dessas aqui, ó Espada do Colosso Machadinho Martelinho, perdão Deixa eu ver se eu consigo encantar essa aqui Não, não consigo, mano Poxa, a minha experiência aqui, ó Não baixou Ela continua nos 50 ali Não entendi Eu encantei a minha espada Fiquei todo feliz Falei, caraca, olha lá Minha experiência como é que tá? Tipo o quê? Tipo Afeganistão, tá ligado? Vamos deixar aqui Bom, e aquele... Vou levar... Vou levar os 54, não Vou levar 22 Botar a comida aqui Botar isso aqui aqui Cadê? Vou levar... Cara, vou levar 12 14 Dane-se Vou levar 14 Vou deixar nossa comidinha aqui Vou levar esse bloco Na real, vou levar esse bloco aqui também E vamos pro inferno, galera Vamos pro inferno que a gente agora... Deixa eu ver como é que a gente ficou aqui Ó, ó Só faltou mesmo encantar o... O capacete, galera Pra gente ficar 100% boladão Bom, eu já encontrei ali... Dois... Dois... Ah, caraca Eu tenho que voltar, galera Eu tenho que voltar pra casa Longe de casa Ai, ai Ai, tá aqui um esqueleto Cês viram? Eu esqueci de pegar a varinha do inferno, mano Como é que eu vou sumonar o boss Se eu não tenho a varinha do inferno? Já tá ali um esqueletossauro Cês viram, né? Cês viram que já tá ali um esqueletossauro Me esperando Pronto pra brigar Beleza Eita Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aquele lá eu nem vou, galera Aquele lá eu nem vou Eu vou fazer o quê? Eu encontrei dois negócios, ó Um tem aqui bem pertinho Na real, tá os dois bem pertinho de casa, né? Ó, tem um aqui Nessa direção ali Ali naquele buraquinho ali, ó Tem um E aqui Tem outro, galera Ó Aqui tem muitos bosses do inferno, mano Muitos Muitos mesmo Porém, eu não sei se eu vou conseguir me safar disso Eita Tem slimes do inferno aqui, mano Só morre Só morre, tio Só morre Vamos diminuir isso aqui primeiro Que eu não quero nenhum boss Nenhum boss Nenhum mob aqui me atrapalhando Já que vai chover de mob aqui, mano Eu não posso dar mole pra Kojak 76 Cara, eu não sei se a gente tá muito forte, mano Eu sinceramente não sei Porque nossa Nossa Nosso escudo tá 18, velho Tá 18 Eu vou construir aqui uma plataforma Pra eu meter o pé Caso seja preciso Mas se bem que não é muito bom eu meter o pé Por que não é bom tu meter o pé, tio Veno? Cara Não é bom eu meter o pé Porque os carinhas são muito hard Eles Ele vai Ele vai colocar mais Carinhas atrás de mim Mas se eu botar por aqui, mano Ele vai fugir por aqui Eles vão vir tudo atrás de mim Vai vir 50 bichinhos atrás de mim Eles vão conseguir subir isso aqui, mano Vamos botar assim Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar só uma escapatória Exato Eu venho aqui Subo aqui Pronto Aí eu caio aqui, ó E já tapo aqui Pros caras não conseguirem subir Dois Dois Eita Caramba Já tem ali um cachorro do debode Já tem ali um cachorro do debode Que a gente vai ter que matar ele, galera Porque eu estou ligado Que ele vai vir pra cima da gente Estou ligado Vem cá, cachorrinho E ele tem Olha, ele tem 200 e pouco de vida, galera Ele tem 200 e pouco de vida Ainda bem que ele Ele tá Eita Caraca, moleque Caraca Jogou lá pro The End Ok, eu vou colocar essa varinha aqui no final Exato 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 a mão Não vou deixar nada aqui me atrapalhando Só vou deixar o Cobblestone Por que, né? Porque a gente vai ter que depois Sei lá Eu espero que a gente não precise fugir Daqui de dentro, galera Deixa meu coraçãozinho Completar Que eu já coloco E já cai pra cima Porque esse aqui Ele é um boss Que ele não espera A gente atacar Pra ele vir pra cima da gente Ele A gente coloca ele E ele já vem Ele já parte pra cima Os outros não Os outros a gente tem um respaldo Pra pensar o que vai fazer Bolar uma estratégia Porque a gente sumona E eles ficam lá paradão Eles só começam a atacar Quando a gente ataca Esse aqui É totalmente diferente, galera Ele já parte pra cima Tipo o quê? Tipo o Afeganistão, mano Deixa eu treinar aqui Exatamente Tá ali Vou pro lado Beleza? Cara, a gente tem que matar ele dessa vez A gente tem que matar ele dessa vez A gente tem que matar ele dessa vez A gente tem que matar ele Tem que matar Tem que matar esse maldito dessa vez Nossa, meu Deus A gente não vai conseguir matar ele A gente nunca vai conseguir matar esse carinha A gente tá ardendo, mano A gente tá ardendo Não conseguimos dar dano nenhum nele Eita, caraca Já colocou o negocinho vermelho pra gente Daqui a pouco ele começa a chamar Os demoninhos dele, ó Já começou Já começou Beleza Nossa, ele sumona o esqueleto, galera Ele sumona o esqueleto Ele sumona o esqueleto Ele sumona o esqueleto Usei, usei Uma paradinha Eu vou tentar fazer isso Estratégia Não é ficar enfrentando ele de uma vez só É vocês recuarem, galera É a gente recuar A gente bate um cadim E foge Caraca, como é que ele trocou Trocou minha mão Trocou minha espada de mão, mano Ele trocou minha espada de mão, mano Ele trocou minha espada de mão Vamos usar aqui isso, mano Como é que ele tá de vida? Tá com mil de vida Já tiramos 600 Eu acho que foi a primeira vez Que a gente tirou mais Foi a vez que a gente tirou mais vida do cara, mano Foi a vez que a gente tirou mais vida dele Vamos pagar esses foguinhos aqui E a água não funciona aqui, né Isso é o mal Isso é o mal Isso é o mal Isso é o mal Beleza Deixa eu fugir Ele tá com quase metade Quase metade da vida, galera Ele tá com quase metade da vida Nossa, ele tá aqui pertinho de mim Ele tá pertinho de mim Caraca, ele não dá chance de eu atacar, mano Ele não dá chance de eu atacar Eu tenho que matar aquele esqueleto que ele sumonou Eu tenho que matar esse esqueleto que ele sumonou, mano Beleza, beleza O esqueleto já foi E ele vai morrer Ele vai morrer Correu pro meião Correu pro meião porque tá com medo Correu pro meião porque tá com medo Caraca, eu não acredito que ele invocou um ghast, galera Eu não acredito que ele invocou um ghast Invocou um ghast Invocou um ghast Como é que eu mato esse ghast? Ai, beleza Ele desceu, burro Desce aqui, mano Ele invocou um ghast, mano Ai, caraca Eu acho que vai dar pra gente matar, galera Eu acho que vai dar pra gente matar Deixa eu sair daqui Zombie Pigman Eu vou tentar não encostar no Zombie Pigman Mas tentar é uma coisa Conseguir é outra Tentar é totalmente diferente de conseguir Porque, ó Eu posso estar andando pra trás Cheguei com fome, galera Eu posso estar andando pra trás E encostar no Zombie Pigman sem querer Deixa eu comer pra meu coraçãozinho subir de novo Esses carinhas aqui estão fáceis demais Estão morrendo com um hit apenas Cara Eu vou partir pra agora pro tudo ou nada, galera Vou partir pro tudo ou nada Ele tá com 50... Não posso Não posso Corre Venom, por favor Não morre Venom Não morre Venom Não morre Venom Matei esse maldito do inferno, mano Caraca Deixa eu pegar umas experiências aqui Que eu tenho que reunir experiências Pra conseguir Encantar o nosso capacete Caraca Que boss difícil Ó a lágrima do Guest aqui, ó Conseguimos até a lágrima do Guest Deixa eu matar aquele último cocodilinha ali que falta Caramba, mano Ele é muito difícil, galera Muito, muito difícil E eu tenho medo de morrer pra ele Por quê? Sai Porque ele... Cara Ele vai... Ele queima as nossas coisas Porque fica pegando fogo aqui, né Ó, ele dropou Uma Infernal Legs Que tem... A gente precisa de level 35 12, 8, 3, 6 12, 8, 3, 6 Mas eu quero ataque e quero helm 12 e 8 Cara, eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver aqui, ó 76 77 Eu vou usar a calça do fogo, galera Eu vou usar a calça do fogo Se bem que a minha outra calça Tá encantada, né Eu devo ter ficado igual um cocodilinha Que isso aqui Com essa calcinha vermelha aqui, mano Vamos lá pro gelo Nós vamos enfrentar a tudo seguido hoje, galera Vamos enfrentar a tudo seguido Deixa eu pegar isso aqui Olha Todos os mobs Quando ele morre Todos os mobs morrem também Caraca Todos que estão ali perto, né Ah, aquele lá, cara Aquele lá tá impossível De matar, galera Tá impossível Olha lá Olha lá Quanto foguinho Quanta cabecinha Não tem nem como, mano Não tem nem como Eu espero que eu tenha conseguido pegar Pegar a experiência suficiente Pra gente cantar nosso capacete também, galera Será? Deixa eu ver Sweet dreams Beleza, conseguimos Vamos colocar um 18 Desse aqui, ó Beleza Eu vou encantar a calça de Inferno também Deixa eu ver se eu consigo Não 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 tenho experiência suficiente Pra ela Deixa eu colocar aqui Meu capacete Cara, eu não sei, galera 76, 59 76, 59 77, 54 Não vale a pena Não vale a pena Deixa eu continuar com essa aqui Vou botar aqui Já vou fazer o quê? Já vou dar uma dormidinha Rapidamente Rápido Porque eu quero ir pra lá de dia, mano Eu quero enfrentar o boss ali de dia Deixa eu botar pra aqui Nossas coisas Eu vou levar esse aqui, galera Que tem mais Lágrima do Guest Vai tudo pra ali Vou levar essas essências aqui 17 Fica ali 14 Eu acho que tá bom Eu acho que vai dar bom, galera Eu acho que vai dar bom Bom Vamos pra lá Deixa eu comer aqui uma carninha Caraca, eu tô levando minhas carnes e tudo Sem necessidade Porque viram Eu só comi um bifinho Durante o combate Não me deu fome O combate ali Bom, tá ali um gigante Que eu vou ignorar Vou passar aqui direto E vamos enfrentar o boss do gelo A gente matando o boss do gelo, galera Vai faltar apenas um boss pra gente Que é o Nightmare O pesadelo, né E já vão pensando aí Em um mod novo Em uma série nova Que a gente pode trazer Pra substituir o Eternal Craft Porque, ou seja Só vai ter Mais um vídeo depois desse, galera Hoje é Quinta Sexta-feira Termina No sábado A gente começa uma série nova, galera Sábado A gente começa uma série nova Digam aí Qual mod Que vocês recomendam A gente começar Eu tenho que quebrar isso aqui Exatamente Vamos quebrar aqui, ó Que é pra eu não ficar afogado Caso eu queira subir Minha armadura Tá Minha armadura Tá bem machucada Bem machucada Aprendam, galera Como que a gente acorda Esse boss aqui do gelo Tá cheio de cocô de linha aqui Já vai vir tudo em cima de mim Faz mal Não faz mal com esses esqueletinhos aqui, ó Eu não preciso me preocupar com esse boss Porque eu tô tipo afeganistão Eita Tá ali o cara tirando arquiflash em mim Bola de gelo, né Ih, ele deve sumonar esses bichinhos aqui pra caramba, galera Ele deve sumonar esses bichinhos aqui São duas pancadas Pra eu matar eles Caraca Caraca, moleque Sai Sai Beleza É bom que a gente já tá pegando experiência Já vamos conseguir encantar a nossa outra calça de fogo Cadê ele? Eu vou acordar ele de frente, galera Eu vou acordar ele de frente Acordei Eu acordei e tem 12 mil de vida 12 mil de vida Como pode ter 12 mil de vida um ser humano Ele é ser humano, né Ele é um deus, cara Ele é um deus, né Cara, vamos partir pro ataque Nossa, será que eu acordei ele? Temos que usar muitos desses? Será? Acordou Acordou, galera Acordou Acordou Ah, ele passou pra 4 mil de vida Ele passou pra 4 mil de vida Ih, esse aqui vai ser mole de matar Esse aqui vai ser mole de matar, galera Ih, já era Ih, já era Já era Se for, já era Quem tá me atirando? Ih, já era Já era eu, né Cara Já chegamos quase na metade da vida dele Ok Deixa eu usar isso aqui Deixa eu usar isso aqui Nossa, olha quantas pedrinhas, galera E eu tava achando que ele era fácil E eu tava achando que ele era fácil Nossa, ele flutua, mano Ele flutua Mas beleza Já passou Ih, vai morrer Já morrer Esse aqui vai morrer Não vai morrer nada Eu que vou morrer Eu que vou morrer Deixa eu sair de perto dele Deixa eu usar meu revivezinho Me congelou, galera Me congelou, maldito Olha isso aqui que ele manda Ai Caraca Meu Deus Eu tenho que ficar rodando aqui Igual um cocodilo Pra isso aqui não me encostar Beleza, desapareceu Desapareceu Ah, mas não Mas ele vai morrer Mas ele vai morrer Eu vou insistir, galera Eu vou insistir que ele vai morrer Eu vou insistir que ele vai morrer Eu vou insistir Eu vou insistir Eu vou insistir Não foge não Não foge não Absolute zero Olha, galera Olha como que ele morre Ele não morre Ele vira uma estátua Ele vira um fantasma, mano Absolute zero Zero Caraca Ele virou um fantasma Ele virou um fantasma Performance lags Ah, igual que eu tenho Achei dentro do baú É igualzinho, cara Titan Souls Caraca Absolute zero Se eu usar isso aqui Isso aqui faz o que? Nesse botão aqui Ah, faz igual Funciona igual Ranger Morreu, mano Eu acho que dá pra gente Reviver ele Mas eu nem quero Reviver ele, não Olha ali Level 40 4 mil de vida Caraca Não, dá pra reviver ele, não Eu boto Ele enche minha vida Caraca Galera Recorde de like Nesse nosso vídeo De Eternal Craft Deixa eu ir pra cima Não, na real Eu vou ficar aqui do lado dele Porque ele tá igual um fantasma Ele tá fantasma agórico Recorde de like Nesse nosso vídeo De Eternal Craft Por que Tio Venom record de like? Cara Nós enfrentamos Dois super boss Aqui hoje Dois super boss Dois mega boss O do inferno E o do gelo Fogo E gelo Galera Pra dar aquele contraste E o Tio Venom como? Tio Venom ali no meio Com essa thumb Cabulosa Que o mano Trevor Fez, cara Ah, moleque É isso, galera Muito obrigado a todos Que assistiram Um like aí E recomendo uma série nova Pra gente começar no sábado Muito obrigado a assistir Um grande abraço Fiquem bem Ha, 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 ha